Seguidores lindos, tudo bem? Gente, olha a nossa bolachinha aí de trigo com fermento, polvilho doce. Olha aí, olha que lindas. Molinhas, ficaram super gostosas essas bolachas. Podem fazer que dá super certo, olha aí. Quebrando pra vocês verem, que não estão bonitas. Então ficou mais assado, ó. Outra ficou menos assada. Mas todas ficaram molinhas. Aí, gente, prega uma na outra, a gente tem que tirar com cuidado com o garfo. Não é tão fria, viu? Gente, caindo nessa chuvinha, pensa. Olha que coisa boa. Maravilhoso o clima. Olha aí. Aí, gente, vamos começar então. Aí na bacia eu tenho um prato de polvilho doce. Tenho um prato de queijo. Um prato de açúcar. Estou colocando um prato de trigo com fermento. Vem aí, gente, ó. Vem aí. Aí agora. Uma 300 gramas de nata de leite. Estava guardando no congelador, deu uma desmanchada no fogo. Não tá quente, sabe? Em temperatura ambiente. Coloquei, mexi. Olha aí. Rapando aí, gente. Nossa, ficaram encostadas essas bolachas. Aí coloquei três ovos. São seis ovos. Coloquei por enquanto só três. Vocês podem colocar seis ovos. Foi mais três. Mexendo com a colher, né? Aí uma colherzinha rasa de pó royal. Ó. Não gosto de colocar muito cheio. Uma colherzinha rasa. Aí coloquei o restante do trigo. Viu, gente? Estava meio mole. Coloquei o restante do trigo. Vocês podem colocar só cinco ovos, se quiser, tá? Porque senão depois tem que colocar mais um pouquinho de trigo. Olha aí, gente, o ponto. Super macia. Agora eu vou enrolar, gente. Você enrola o jeito que você quiser. Tá bom? Olha aí. Aí a forma não precisa untar. Só coloquei um pouquinho de banho no prato. Pra poder não pregar na mão, né? Eu fui fazendo o modelo que eu quis aí. Tá vendo? Enchi a forma grande logo. Muito grande a forma. Porque eu tenho aquela cara atravessada no fogão. Eu enchi logo ela. Olha. Gente, digam de onde vocês estão assistindo meus vídeos. Se vocês estão gostando. Comentem, tá bom? Os meus vídeos. Crítica construtiva, tá bom? Olha aí, gente. Já tá pronta essa forma. Eu vou colocar no forno. Já tá acesa ali a 180 graus. Olha a forminha pequena também. E aí tá pronto, gente. Olha. Gente, coloquem glória a Deus nos comentários. Coloquem boa tarde, boa noite, bom dia. Dependendo da hora que vocês estiverem assistindo os vídeos, viu? Olha aí. Muito bom. Cheiro grande. Jesus abençoe vocês. Fiquem com Deus, tá bom? E façam aí que dá certo. Olha. Olha, gente, que fofas.